Estão nos assistindo? Preste bem atenção nessa matéria agora, que depois o Matheus tem várias novidades sobre esse assunto, que é o 13º salário dos professores municipais, que não receberam, parece. O pessoal andou criticando algumas coisas e nós fomos atrás para ver o que realmente estava acontecendo. Vai por na tela aí para você agora. Olá, queridos amigos do programa Na Boca do Povo. Antes de começar o assunto de hoje, gostaria de pedir para você compartilhar o programa Na Boca do Povo. Deixa seu like aí e ajude o programa a crescer cada vez mais e mais. Em relação ao 13º dos professores, há aí algum assunto e tal, o pessoal comentando aí. E a gente veio aqui falar com os vereadores em relação a isso. Tirar algumas dúvidas, esclarecimentos sobre o 13º dos professores. Ainda não foi pago, por que não foi pago, como funciona esse 13º. Legal? Vamos lá. Olá, pessoal. Estou aqui com o vereador Rude. Vereador, gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o 13º, o assunto que está aí. O pessoal comentou bastante. Fala para a gente um pouquinho sobre isso. Primeiramente, uma boa tarde a toda a população pratinense de Santo Antônio da Pratina. Meu amigo Tubia, meu amigo Matheus, que está presente aqui hoje fazendo essa reportagem aqui, que vai sair no NPTV. E sobre o salário dos professores, o prefeito rolou na folha de lerite o 10º. Isso faz mais de 30 dias já. E até agora não foi concluído a primeira parte do 10º. Eu acho que o professor Zezão, como foi um professor, tinha que ter uma atitude de prefeito em Santo Antônio da Pratina, que até hoje não pagou o 10º dos professores. Professor Zezão, vou fazer um apelo para o senhor. Não sou da esquerda, não sou da direita, não sou de baixo, não sou de cima. Eu sou o Rude do Povão. Pago os professores, professor que ensina o filho da gente, a educação, dá aula o dia inteiro, aguenta as crianças na cabeça o dia inteiro. O professor merece receber a par do 10º, professor Zezão. Professor Zezão, vai mais um apelo do Rude. Se o senhor não aguenta terminar o mandato, deixe para o Chico dor a mão. O vice-prefeito é um vice-arrojado, tem firma grande e a capacidade de tocar o resto do seu mandato aqui em Santo Antônio da Pratina. Não aguenta? Deixa para o Chico dor a mão. Tenho certeza que ele vai pagar os professores. Meu, muito obrigado e uma boa tarde a todos. Olá, queridos amigos do programa Na Boca do Povo. Antes de continuar a matéria de hoje, deixe seu like, compartilhe o programa Na Boca do Povo, para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas no nosso município e na nossa região. Vermelho, o seguinte, acompanhando algumas sessões da Câmara, o pessoal comentou com os vereadores lá que o 13º dos professores ainda não saiu. E por que não saiu? O que você tem a falar? Boa tarde e boa noite também ao pessoal da NPTV e da Boca do Povo. Bom, a respeito disso daí, pelo que eu tenho conhecimento, infelizmente o Fundeb ainda não depostou dinheiro integral para o pagamento desse terceiro salário dos professores. Somente uma parte dos servidores que foram aplicados esse décimo terceiro. Mas provavelmente nos próximos meses, todos os funcionários e principalmente os professores vão estar recebendo totalmente seus décimo terceiro. Legal.